Imagina, como você sempre é tão legal Você não vai querer, que eu sei no final 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 Tem que amar Hoje sim, diz que sim Já cansei de esperar Nem parei, nem dormi Só pensando em me dar Peço, mas você não vem Deixo então, fala só De você, mas você vem Você viu só que amou Pegava e coisa assim Que passou, nem parou Mas olhou só pra mim Se voltava atrás Vou pedir, vou falar Vou contar que o amor Foi feitinho pra dar Olha, é como o meu Sou um vasório, um concerto De fraude, lá me desperta Emoção, lá que vem Um astronauta dizer Na televisão Mas o tempo vai, mas o tempo vem Ela me desfaz, mas o que que tem Se eu sou um jovem Ela me guarda, despeito Ela só me guarda, despeito Mas o tempo vai, mas o tempo vem Ela me desfaz, mas o que que tem Se eu sou um lado esquerdo No peito que lá Ela ainda me quer bem Essa moça tem O que não tem vergonha Mas o tempo vai, mas o que que tem Não tem um lado esquerdo Des mots tactiques Não tem um lado esquerdo Não tem um lado esquerdo Não tem um lado esquerdo Quêssem, blusa? Quê? Quê? Passamos Como é que é praticado, néga É discute, é discute, é discute É discute, é discute É legal, néga É bom que é que é que é De dala, de dala Som um oiseu Sa vida é pura e no fraiche Oiseu D'un peu de chasse et de pêche Oiseu Oh 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 Mais jamais rien ne l'empêche Oiseu C'est A Boussot Qu'il en partit A Boussot Qu'il en partit D'un peu de chasse et de pêche D'un peu de chasse et de pêche Qu'il en partit D'un peu de chasse et de pêche Oiseu Merci à tous mes ululeurs Merci à tous ceux qui sont venus Merci encore une fois aux techniciens Aux musiciens, à tout le monde A Banda, je vous aime Je vous aime tous A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous Merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada